A Decor Show realmente traz tudo que você precisa para decorar sua casa, principalmente na área externa. São móveis tão lindos que você pode escolher se você quer colocar na área externa ou interna, mas o importante é que você pode ficar tranquilo, colocar na área externa tranquilamente, porque são móveis feitos para isso. Olha que interessante esse móvel aqui, gente, em fibra. Ele é separado, tá vendo? Então você pode ou deixar juntinho assim para você deitar, ou pode usar como apoio. Maravilhoso! Essa mesa aqui está incrível, também em fibra, né? Fibra sintética. Ah, essa mesa aqui, ó, é designer da Yara Killers. Linda, né? Show de bola! Sucesso de vendas! Lembrando que eles entregam para todo o Brasil, então você de todo o Brasil pode comprar. Vem conhecer o showroom, showroom inteiro, gente, na promoção. É isso mesmo, descontos de até 50%. Eu tenho peças com até 50% de desconto, então vem conferir, ó, porque é tudo a pronta entrega. Deixa eu te mostrar essa mesa que acabou de sair com tampo giratório, madeira, corda náutica, as cadeiras incríveis. Por falar em corda náutica, olha esse sofá, gente. Olha a estrutura, toda em alumínio, em corda náutica, madeira. Está lindíssimo, né? E essa poltrona também quero te mostrar. Que maravilhosa essa poltrona! Você gostou? Então vem conhecer a loja. Ou se você quiser, manda uma mensagem aí para um desses WhatsApps que estão aparecendo na sua tela, porque aí você pode comprar de qualquer lugar do Brasil. Mas se você quiser vir pessoalmente, Orlando Day Sante, 2.112, é bem na entrada de americana. Decor Show! Obrigado!